Agora a gente fala de um crime no mínimo inusitado. Bandidos tentaram assaltar hoje um salão de beleza no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. E sabe o que eles queriam roubar? Cabelo. A tentativa de assalto aconteceu neste salão de beleza no bairro Cosme de Farias, especializado em venda de cabelos e alongamento de fios. Os criminosos chegaram por volta das 10 horas da manhã. Chegaram dois homens e uma mulher aqui no salão. Aí ela subiu, apontou para o salão, mostrando onde era o salão. E um ficou cá na frente e outro disse ali. E subiu. Estou aqui, minha filha, com o estado de nevo abalado. Porque ninguém esperava isso aí dentro, não. A gente trabalha para sobreviver. De acordo com testemunhas, um dos homens entrou no salão e pediu um copo com água. Aqui estavam o proprietário do estabelecimento e um cliente. Foi quando o criminoso anunciou o assalto. O que ele queria era levar os cabelos que estão aqui à venda. Só para ter uma ideia, cada peça dessa custa em torno de 400 reais. Neste montante, tem mais de 12 mil reais. O problema é que ele não conseguiu levar nada. O proprietário do salão conseguiu se libertar e pedir ajuda dos vizinhos. Esta vizinha tem medo de mostrar o rosto. Ainda abalada, ela conta que os bandidos foram perseguidos pelos moradores. O vizinho ajudou a pegar a moça e os dois rapazes saíram correndo e não conseguiu pegar. A adolescente de 17 anos foi levada pela polícia. Ela estava com uma arma e munição. Na delegacia, a garota disse estar arrependida e chorou. Vamos formalizar o procedimento, o auto de apreensão em flagrante, e ela será encaminhada para a segunda vara da infância e juventude, para o Ministério Público inicialmente. A gente nem imagina, né, Carol, que dentro de um salão de beleza você pode encontrar produtos tão valiosos, como mostrou o Michael Cervalho, 12 mil reais em peças de cabelos. É verdade, são peças de alto valor que não deveriam nem estar ali. Agora, Juca, eu acredito que alguém deve ter indicado para esses bandidos o local e ter dito, né, o valor, alguém que conhecia o salão. E é bom que esse dono desse salão de beleza comece a deixar essas peças, né, esses cabelos que são tão valiosos, tão caros, num lugar mais seguro.